Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Ozonioterapia com ela Lória, parceira de sempre Explica um pouco sobre o seu ozonioterapia, Lória Então, o ozônio é uma molécula de oxigênio A junção da molécula de... Ai, Lória, garguei Tá valendo Na verdade, o ozônio é um gás Que ele funciona pra quase 300 doenças Eu costumo dizer que o ozônio é a vida Aí, ó, marca a sua sessão com o Lória E entenda mais sobre Então, dá um Google aí Dá uma pesquisada melhor sobre o ozonioterapia Ok? Let's go Estamos aqui no processo de criação Ele no Brasil Processo de criamento Processo de criamento Eu atrasei, mas vim Olha quem tá aqui, ó, vagabundo Vagabundo que é luxo Cheguei no estúdio atrasado, três da tarde Luciano Pio Almoçando Vira, caralho Olha ele ali, ó Almoçando três da tarde Quando o artista atraso, isso aqui vira bagunça, né, Ricardo? Você também tava lá fora tomando um cafezinho três da tarde Ali eu atirou, eu trocou o café Cadê o ramo, rapaz? Vambora, vambora atrapalhar Na cama que eu banhei Zendo uma boca de um cafezinho O santo falou que tem gente aí sozinha Por lá, e a vida do outro Você tem tudo que todo mundo quer Mas quer todo mundo O santo falou que tem gente aí sozinha Galopá, galopá, galopá Vim, galopá, galopá Galopá, galopá Galopá, galopá Vim, galopá Galopá, galopá, galopá Galopá, galopá Nós estamos jogando Vim, galas, sininho As meninas não me provam Com saudade de galopá Não, 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 não Vamos! Com saudade de galopá Vai! Vim, Start! Com saudade de galopá Galopá, galopá Vai em todos background Galopá Galopá, Matheus Com saudade de galopá Galopá, galopá Galopá, galopá Vim, G интересно Chega! Tá bom, assim mesmo a parte, se vinh Carlos é alegre Um somッ?? Música Olha o fiofudo aí, mano. Porque a gente nunca fez, nessa cama que eu paguei, fazendo todo dia, ficou melhor uma vez por mês. Coração aprende de uma vez, pra tudo atual existe uma ex. É diferente, é outro swing. Swing não, é uma claridade. 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 Finalizando mais um treino. É, papai, todo jeito coloca na cabeça foco e foco. Estamos a cara. Porque sexta tem baile. Por quê, cara? Fazendo um aeróbicozinho aqui de leve, uma caminhada, até porque o tornozelo não pode correr. É a melhor das melhores. Yes, Bodytech Salvador, né? Sexta-feira tem baile, eu espero por vocês. Vocês viram aí o comunicado que postamos, que infelizmente o Kevin Cris não vai poder fazer parte dessa sessão. Mas eu creio que na próxima iremos confirmar isso também. Kevin Cris, melhoras aí, irmão. Teve que fazer uma cirurgia de última hora. Mas tá tudo bem. Vou recuperação pra gente voltar logo em breve. Mas vai ter Zené, Cristiano, o GG até amanhecer, Simone Simari e Pedro Sampaio e vocês, óbvio. 150 milhões, mais de 150 milhões de visualizações do clipe com o Tatinho. Tem que respeitar a Nita, é nóis. Quem ainda tem dúvida que é hit do carnaval, ué? Eu te amo putaria, tá aí na cena também. Mas o hit do carnaval foca é com o Tatinho, bebê. Esquece. Agora o mais incrível, sabe o que é chegar no carnaval mais um ano? Mais um ano, isso sim. Mais um ano eu consigo ativo com música na boca do povo. Isso que é o mais incrível. Então arrasta pra cima aqui e vai ouvir o Tatinho, porque é hit do carnaval 2020. Não tem jeito, é a música do carnaval 2020. Let's go, baby!